Fala galera! Bom, no último vídeo eu fiz um resumão sobre como foi minha participação na primeira etapa do campeonato do ano de 2022 Eu deixei pra falar de um torneio separadamente Ele que foi o Progressive KO, que eu fiquei na terceira colocação Foi o torneio que eu fui mais longe nessa etapa Eu resolvi gravar um vídeo a parte primeiro porque ele teve mais bons e também mais bons interessantes Pra gente comentar com um pouco mais de detalhe Então, espero que vocês gostem mais desse vídeo Deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos E vamos embora pra mais um vídeo O torneio aconteceu na mais tradicional casa de pôquer de Goiânia, a Players Poker Club Esse torneio foi realizado no mesmo dia do dia 2 do meio-evento do campeonato goiano Que infelizmente eu não consegui classificar O buy-in dele era de R$150,00, sendo que desses R$50,00 era o bounty por cabeça do jogador Tinha um garantia de R$17.000,00, que foi superado Blinds de 15 minutos e stack inicial de R$25.000,00 Primeiro bom que eu trouxe é esse R$10.6,00 que eu tô no Big Blind enfrentando o Limp do Small Flop traz R$8.3.6,00 Ele sai liderando com uma aposta de R$900,00 Eu dou call com meu segundo par Um call bem tranquilo, já que o range dele do Small Blind é muito grande e qualquer par que eu acerto A maioria das vezes eu já vou estar à frente O turn é um 4 de espadas, que não muda muita coisa O meu par continua sendo o segundo da mesa A única coisa que mudaria é caso ele tivesse um 5-7 que apostou na broca e agora acertou Ele parte pra nova aposta de R$1.800,00 Eu ainda acredito estar na frente e dou call O River é um 9 de copas e ele prepara pra terceira aposta Que é bem polarizado, ou ele tem uns dois pares pra cima Ou ele tá a air total Ele escolhe uma size relativamente alta E eu confio na minha leitura, acho que meu 6 vai ser bom na maioria das vezes Dou call De fato era Que apresentou o Dama 7 Que tinha Dama High Com a blocker do 7 pra sequências Depois daquele mesmo jogador, faz um race pra R$800 No cutoff flat Com um par de 6 O button também paga O small blind faz um squeeze pra R$4.300 O big blind folda Enquanto o jogador agressor da mão pensa Eu penso que nessa faixa de stack e faixa de torneio Principalmente pro C-Bount Seja uma mão jogável pra ver o pós-flop Porque ele pode ter Ice-R e Ice-Dama E caso eu acerte uma trinca também Mesmo que ele tenha um par Eu vou conseguir extrair tudo dele Eu pago e o jogador do button fold O flop é um sonho 6-3-2 Eu tenho a top trinca Tô seminando Só perco pra um 4-5 Que é bem improvável que ele tenha E o sonho fica ainda mais bonito Quando ele continua apostando 6 mil Eu dou só o call aqui Porque eu não preciso de muita protection Não tenho medo De muitas cartas que vão bater O turn é um set de copas E o pós já tem 25 mil E ele deixou 10 mil pra trás Então eu acho que se ele tem qualquer overpay Ele vai chovar aqui Mas ele dá mesa E bom, como ele mesou Eu acho que ele não tem uma mão de valor Então eu resolvo dar check Pra induzir ele a blefar no river Ou até mesmo acertar uma mão O river é um rei de espadas Que acerta parte do range dele Como Azirrei, Rei-Dama E também é uma boa carta pra ele tentar me blefar Ele vai a win Eu claro, dou call Ele apresenta a Ice-Dama Tinha a Ice-R Eu mostro a trinco e puxo o pote Elimino ele E pego meu primeiro bounty Essa mão eu tenho a Ice-2 de ouros Do TG mais um A ação chega até mim Eu faço um raise pra 1700 A mesa vai rodando em fold Até a ação chegar no botão Que era o outro jogador Que também tinha bastante ficha Ele me dá o call E o big blind completa O flop é a Ice-4-2 Big check E eu com meus dois pares Faço a C-bet Aqui de 2000 Botão paga E o big fold Aqui eu acho que ele pode ter Ice-Draws de flushes Ou até mesmo alguns pares Fracos e médios O turn é um 5 de espadas Abrindo outro draw Então eu aposto de novo Agora 6 mil Pra extrair desses flush draws E também de alguns asos melhores Melhores assim Com kickers maiores Mas que não tem dois pares Mas aí eu tomo a volta Um raise de 15 mil Isso é tudo que eu não queria ver Porque agora Um único 3 segue né Ele pode ter par de 3 Ou as de 3 também Mas eu resolvo conferir Porque ele pode ter transformado Alguma mão em blef Já que eu tava bem agressivo na mesa Também eu tenho alguns outs pro river O river é um 8 de paus Eu não melhorei minha mão Eu até cogito fazer uma blocking bet Mas eu acho que isso poderia acabar entregando No meu jogo Demonstrando fraqueza Do mesa E o jogador vai a win Por mais que eu cubra ele É muita ficha envolvida aqui E ele pode ter realmente Esse 3 que seguiu Me chama um pouco a atenção A velocidade que ele aposta no river Isso é comum de blefs Então eu penso um pouco sobre a mão Mas eu não tinha nenhuma informação Sobre o jogador ainda Com certeza eu encontraria Em spots bem mais fáceis Pra jogar e tentar eliminar os jogadores Então eu não Não queria me envolver Numa decisão tão complexa aqui Seria trágico tentar dar esse hero call E estar realmente atrás Então eu acho que a jogada mais prudente aqui É simplesmente foldar E procurar uma situação melhor E foi exatamente o que eu fiz Essa mão eu estava no big blind O TG dá um mini race Pra 1600 na blind 800 Mesa roda em fold Até o button Que tinha aproximadamente 20 blinds e fleta O small blind também paga E eu vejo a invalete do big Essa mão não joga tão bem Contra 3 jogadores Ainda mais sendo um dos primeiros a falar Então eu dou o race Pra tentar diminuir Essa quantidade de jogadores E também mirando O bounce do jogador do button Faço 7 mil O big paga O button também E o small fold O flop vem às dama 10 Dando top pair E a broca do rei Pra sequência Eu dou check Pra induzir os jogadores Ao erro E esconder a força Da minha mão O TG dá a mesa E o jogador do button Vai ao indie Aproximadamente Um terço do pote Eu peço contagem Meio que pra induzir Claro O TG ia apagar a mão Porque eu Obviamente Vou dar o call aqui Mas ele foldou O button mostra um Ice e 8 Completamente dominado O turn é um 5 de ouros E o river Um 2 de copas Puxamos mais um bote Nessa mão eu tenho Dama 10 off Do cutoff Enfrentando um limper Do meio da mesa Com menos de 20 blinds Eu era o chip leader Da mesa E fiz uma 3 bat light Nessa mão Pra 4 mil O button fold E a ação chega Na small blind Começa a pensar E ela me dá uma 4 bat Pra 9 mil e 200 Essa jogada Representa bastante força Bem a cara de eyes eyes Ou hey hey O jogador que entrou De limpo Forro de ação Retorna até mim Eu fico bem desconfortável Desconfiado Mas mesmo sabendo Que ela pode ter Uma mão monstro Ela fez um preço Muito bom E eu tenho posição Um stack Bem maior que o dela E é um torneio bounty Eu tô caçando Loucamente esses bounts Então eu paguei A 4 bat Já mirando acertar Uns dois pares Ou pelo menos Uns duas pontas Ou algo melhor E não é que eu consegui Rapaz Acertei a trinca Ela sai liderando a win No flop Eu pago E ela tinha Rei rei Eu continuo na frente Tanto no turn Como no river E puxo Mais um bount Nessa mão O small blind Sobrou com menos De duas blinds Então eu mirando O bount dele Cheio de fichas Como estava Vou abrir quase que N2 do TG A mesa toda Folda até ele Que vai a outra E o big blind Olha suas cartas E completa também Eu tinha 8.5 off Nessa mão O flop é 972 Me dando a broca Para a sequência O big check E eu faço um cbet Um pouco mais alto Que o habitual De 5 mil Para tentar tirar ele Da mão E jogar somente Com o jogador Que está em a win Mas eu acabei Tomando um check raise Para 16 mil Bom Obviamente Eu estou atrás De praticamente Qualquer carta Que ele faz E se ele estiver Me blefando Ele vai estar Na minha frente Mas eu tenho A broca Da sequência Tenho posição E tenho A minha jogabilidade Então eu tinha Um plano Para mesmo Se batesse Um scary card Para ele No turn No river Eu poderia Blefar E o side pot Já me contentava E o turn Foi uma carta Propícia Para isso Um age pausa Lembra que eu Abri do TG E paguei um check raise Dele no flop Então ele dá a mesa Aí facilitou Para mim Eu vou Para aposta De 22 mil Blefando O big blind Falou que foi O dou 7 E o jogador Em a win Apresenta Dama valete Então eu tenho Boas chances Para o river Até E como a conta Estava reguladinha O river Foi um 8 E assim Eu consegui Pegar mais um bount Finalizado o período De inscrições Eu estava Shipado E já tinha Puxado 5 bount Então eu estava Free rolando Desde então O torneio Contou com 77 Jogadores E pagou 3 mil reais Para o primeiro lugar 1.700 Para o segundo 1.100 para o terceiro E assim sucessivamente E mais os bount Essa mão Eu recebo 9.4 off Do small É uma mão Bem lixo Então eu vou Para uma estratégia Polarizada Do um race Para 3x Com a quantidade De fichas Que eu tinha No torneio Bounty Eu vou Pressionar Bastante Acho que Eu vou Jogar Com qualquer Mão Praticamente Porque Muitas vezes O oponente Já vai Foldar E eu Extraio As blinds Mesmo E também Jogando No pós-flop Eu continuo Pressionando O flop É Ais 4x2 Eu acerto Segundo par Faço O cbet Agora Baixa Porque Se ele Não Tem O Ais Já Vai Ser Suficiente Para ele Foldar A aposta É de 4.000 Que é Aproximadamente 1 terço O oponente Demora Agir Então Ele Está esboçando Alguma reação Ali Ele realmente Reage Dá um Raise Só que Um raise Para 9.000 Uma size Baixa Pouco Mais Um blefe Dependendo Da ação Dele E a Carta Que bater E a Carta Do turn É uma Excelente Carta Para isso Que é Um 5 Agora Qualquer 3 Completou A sequência E é Possível Que eu Tenha 3 Na minha Mão Com Mais 3 4 3 Ou Mesmo Um par De 3 Nós Dois Damos Check E o River É Um Rei Sendo A Terceira Carta De Paus Completando Um Possível Flush Lembrando Que As inscrições Estavam Encerradas Então Resolvo Transformar Meu par De 4 Em Blef O Stack Dele É Menor Que O Pot E Eu Acho Que Ele É Bem Capaz De Foldar Nesse Eyes E Continuar Vivo No Torneio Ele Sabe Que Eu Tô Jogando Com Ranges Bem Amplos Então É Completamente Possível Que Eu Tenha Uma Sequência Ou Um Flush Aqui Nessa Mão Ele Gasta Essa mão Eu tô No Big Blind E O Thiago Massara Que Aquele Jogador Que Eu Forbetei Com Rei Dama Off No Main Event Abre Do Começo Da Mesa Todos Fold A Ação Chega Até Mim Que Completa Aposta Com Dama 5 Suíta Eu Até Esqueci De Filmar Nesse Momento O Flop É 4 5 7 Rainbow O Flop Que Acerta Bem Mais No Range Então Aposta Por Valor Faço 7000 Visando Negar Equidade Extrair Valor De Algumas Overcards E Ele Me Dá Call O River É Outro 10 E Aqui Eu Acredito Estar Na Frente Porque Os Overpairs Teriam Sebetado No Flop E Até Alguns Dez Teriam Dado Raise No Turn E Quando Dobro É Mais Difícil De Ter Um Então Vou Aposta Bem Baixo De 5000 Mirando Tomar Call De A Sai Ele Me Deu Call Mesmo E Puxamos Mais Esse Pote Agora Numa Nova Mesa Rapaz Esse Torneio Tava Confiante Eu Tava Jogando Pra Frente Mesmo Olha Só Essa Mão Eu Tenho 10 Valente Off E Jogar Posição Contra Jogador Pior Que Eu Small Blind Folda A Ação Chega No Big Blind Ah O Big Blind Tava Short Também Talvez Essa Seja Mais Uma Questão Que Me Incentivou A Dar Esse Tribet Pra Eu Abraçar O All In Dele Jogar Só Contra Ele Mas Ele Foldou E O Jogador Que Havia Aumentado Preflop Pagou Minha Tribet O Flop É Rei Valete 5 Tudo De Paus Um Bom Flop Já Que Os Melhores Reis Ele Provavelmente Teria Forbetado Não Vai Ter Muitas Trincas E Eu Ainda Tenho A Defesa Do Flush De Paus E O Segundo Par Faço O Cbet Até Um Pouco Mais Alta O Board Tá Meio Molhado E Eu Conseguo Extrair Melhor De As De Paus Faço 20 Mil Próximo De Meio Pote Não Vou Lembrar Agora Com Precisão O Tamanho Dos Stacks Mas Eu Lembro Que Esse vilão Também Tava Com Stack Grande Porém Menor Que O Meu Ele Pensa Durante Um Tempo A Mão Talvez Ele Com Uma Dama De Paus Ou Segundo Par Também E Me Dá Call O Turn A Dama De Espadas Não Completou Flush O River Ou seja Paus Completou Nosso Flush Ele Dá Mesa E Quando Ele Dá Mesa Eu Já Não Acho Que Ele Vai Ter Um Flush Melhor Só Tem Dois Flush Que Nos Ganham Que Seria O Diaz E Dama Era Possível Que É Possível Na Verdade Que Ele Tenha Essas Cartas Mas Eu Não Acho Que Ele Vai Checar No River Especialmente Com Diaz E Tenho Certeza Que Muitos Jogadores Checariam Atrás Mas Eu Acho Que É Perder Uma Oportunidade De Extrair Valor De Mãos Piores Vou Para Mais Uma Value Bad De 25 Mil Que Com Certeza Eu Tomo Call De Trincas Dois Pares Uma Sequência Com Eyes De Paus Especialmente Por Eu Ter Construído Uma Imagem Meio Agressiva Na Mesa Eu Tomo Call Apresento Mais Um Excelente Pod Pouco Depois Eu Enfrento O Mesmo Oponente Com Esse 4 5 De Espadas Que Eu Abri Do Começo Da Mesa Ele Defendeu Do Big Blind Eu Acerto Dois Pares No Flop 4 5 9 Ele 12 Mil A Única Mão Que Me Preocupa Agora É Um 9 10 Ele Não Demora Muito Também Paga O River É Um 3 De Ouros E Agora Se Ele Tinha Duas Pontas Tipo 6 7 Ele Seguiu Mas De Novo Vale Ressaltar A Imagem Agressiva Que Eu Estou Construindo A Mesa Pode Querer Levelar E Talvez Me Bacol Apenas Com 5 Ali É Que Eu Abri Do Começo Da Mesa É Bem Difícil Ele Ler Esses Dois Pares Na Minha Mão Ele Deu Call Novamente Apresento Meus Dois Pares E É Bom O O Ficou Visivelmente Irritado Depois Dessas Duas Mãos Mas Eu Não Tenho Nada Com Isso Puxei O Pote Agora Estou No Big Blind Na Blind 3000 Jogador De Posição Inicial Down Race Para 7500 Todos Os Demais Foldam E Ação Chega Até Mim E Eu Vejo A Dama De Ouros E Bom Se Estou Agressivo Com Mãos Mais Light Com Essas De Valor Eu Também Porque Está Abrindo De Posição Inicial E Nem Pensou Muito Para Apagar Minha Tribet Mas Eu Tenho Uma Mão Muito Forte E Que Joga Bem O Flop Traz Eyes 4 5 Eu Resolvi Jogar Diferente Eu Dei Check Para Esconder A Força Da Minha Mão E Pareceu Funcionar Que O O Oponente Saiu Apostando 35 Mil Não Tem Muitas Mãos Que Outras Trincas De 4 E 5 Que Ele Poderia Foldar Já Então Eu Dou Call Não Tem Muitas Cartas Que Vão Me Assustar Nesse Turn Também Mas Tem Algumas Que Podem Assustar Ele E Uma Delas É O Dois De Copas Que Bateu Apesar De Eu Não Ter Muito No Range Ele Não Vale Muito Nós Dois Checamos E O River É Uma Dama De Copas Bom E se a Situação Já Tava Boa Agora Tá Melhor Ainda Tem Top Two Pair Então Eu Vou Para Aposta Polarizada De A win Tentando Representar Algum Blef Já Que Eu Chequei No Flop Com Ass E Ele Pode Estar Entendendo Que Eu Estou Tentando Comprar O Flush Ou 3 E Me Hero Lá Ali Com Mais Valente Alguma Mão Nesse Sentido Mas Eu Preferiria Que O Turn Não Tivesse Dois E Que Não Tivesse Completado Um Flush Em Copas Agora Porque Seria Mais Fácil De Eu Tomar Esse Call Agora O Oponente Pode Achar Que Eu Tenho 3 Perdido Aí Ou Até Mesmo Acertei Esse Flush Uma Aposta Mais Baixa Aqui Eu Vou Tomar Call Com Mais Frequência Sem Duudas Porém Eu Tornei O Bounty Então Eu Quero Pegar O Bounty Dele E Como Foi Jogado Ele Pode Não Acreditar Que Eu Tenho As Aliás É Bem Possível Que Ele Não Acredite Que Eu Tenho As Já Que Eu Chequei Nesse Flop O Vila Parece Desconfiado Ele Gasta Alguns Time Banks Pensando Na Outra Mão Bem Interessante Foi Esse Valente 2 De Copas Big Blind Tava Short Eu Tava No Cut Off Então Abri 15 Mil Na Blind 6 Já Pra Envolver Mesmo Com Big Que Tinha 6 7 Blinds O Button Paga E Big Blind Vai All In Como Esperado Aparentemente Foi Até No Escuro E Eu Quero Jogar Só Contra Ele Quero Tirar O Button Da Mão E Eu Sei Que Ele Vai Pagar Bem Mais Que Deveria Também Mirando O Bounty Dele Então Eu Vou Para Um All In Aqui Bem Agressivo Mas Eu Sei Que Eu Vou Conseguir Fazer Ele Foldar Bastante Mão E O Button Mesmo Sabendo Que Eu Vou Fazer Isso Com Muitas Mãos Ele Tão Ficou Bom Pra Mãe Ai Eu Jogo Esco Isso Ia Tomar Deve No Meu Do Ai Deve Não Cês Acho Que Eu Jogando Agressivo Demais Então Vamos Avançar Lá Para Bolha Do Torneio Estávamos Na Bolha Efetiva Pagando 11 Jogadores Restando 12 E Eu Tinha Es 4 E 5 Off E Abrido Cut Off Tanto Button Como Big Blind Me Pago Flop Eyes 10 7 Com Todas De Ouro E O Big Checa Eu Até Tenho 5 De Ouros Mas É Claro Que Eu Não Vou Contar Com Ele Pretendo Representar Uma Melhor Aqui Eu Faço Ace Bet De 20 Mil Próximo De Um Terço O Button Pensa Um Pouco E Me Dá O Call Big Blind Já Foda O Turn É Um 9 De Copas Eu Começo A Refletir Sobre A Mão Se Eu Já Desligo Se Eu Tento Dar Mais Um Ou Vou Para 3 E Eu Penso Que O Range Dele Pode Sim Ter Alguns Asos Pode Ter Alguns Dez Também Com O Kicker De Ouros Tipo Um Rei Dez Também Pode Ter Simplesmente Drolls E Brocas Com Oro Tipo Rei Dama Com Rei De Ouros Então Aposto 65 Mil Crente Que Eu Consegue Fazer Parte Desse Range Já Foldar Aqui No Turn E Também No Caso Dele Ter Alguns Ases Sem Cartas De Ouros E Eu Acertar Um Flush No River O Meu Flush Com 5 Pode Ser Bom E Ele Bem Provavelmente Frearia A Jogar Porque As Decisões São Bem Mais Pensadas E Nessa Hora Estava No Hand For Hand Então Tanto A Outra Mesa Como A Nossa Estava Guardando A Decisão Dele Que Foi De Dark Call O River É Um Dez Espadas Bom Nossa Mão Agora Não Tem Valor Nenhum De Showdown Eu Tenho Um Mero Cinco High Nesse Board Porém Tem Coragem E Ficha Né Eu Acho Que Se Ele Tivesse Algum Dez Ele Fodaria No Turn Exceto Se Ele Tem As Dez Que Agora Full Mas A Possibilidade É Bem Mais Remota Então Eu Resolvi A Win Eu Boto Ele Dez Eu Acho Que Esse All In É Bem Capaz De Foldar Ases Como As Valente Ou Até Um As Dama Que Ele Me Infletou Preflop Já Que O Que Ele Menos Quer Cair Na Bolha Do Torneio Ficar Sem Premiação Isso No Turn Ele Já Pensou Bastante Agora No River Ele Vai Pensar Mesmo Está Visivelmente Desconfortável E Eu Por Incrível Que Representando Bastante Força Se Eu Faço Uma Aposta Mais Baixa Facilita A Decisão Dele De Dar Call Então Eu Colocando Ele All In Deixe Exatamente Nessa Situação De Desconforto De Dúvida Depois De Alguns Minutos Na Pensativa Finalmente Eu Pude Respirar Aliviado Quando Ele Largo A Mão Foldou E Eu Puxei Esse Pote Interessante Nessa Mão Que Foi Uma Das Depois A Bolha Estourou Estávamos Todos No Dinheiro E A Câmera No Zoom Quando A Jogadora Abre Do Começo Da Mesa E Eu Tenho Esse Eyes Valente Do But Ela Tinha Menos De 15 Blinds Então Resolvo Tribetar Ela Para Abraçar O All In E Pegar O Bounty Os Demais Jogadores Foldam E A A A Que Nem Demora Muito Recolhe As Fichas E Vai A Win Eu Já Estava Disposto A Pagar Claro Então Eu Do Call E Me Surpreendo Até Com Showdown Ela Tinha Par De Dois Temos Um Coin Flip O Bicudo Sempre Baixa Não Tem Jeito Tá Lá Na Tampa Flop Eyes 4 5 Ela Fica Na Broca O Turn Dobro 4 E River Relaxa 1 2 E Faz Full House Depois Eu Outros Foldam Até Chegar Em Que Tenho Dama E Valete O Rei Zero De 22 Mil Na Blind 9 Eu Dou Call O Flop É 8 6 9 Que Acerta Mais Meu Range Que O Dele Eu Dou Mes E Ele Também O Turn É 4 Espadas Então Eu Acho Que O Natural Que Eu Apostar Ele Foldar Aqui Ele Vai Ter Muito Esse High Na Mão Dele Mas Ele Também Pode Ter Algumas Mãos Tipo Part 7 Ou Até Algumas Trincas Que Tá Querendo Fazer Uma Trap Além Dos Flush Draws Em Espada Que Agora Tem E Ele Me Dá Call Mas Mesmo Ele Pagando Eu Ainda E Era Aquele Mesmo Jogador Da Mão Do 4 5 Então Eu Vou All In De Novo E Dessa Vez Ele Deu Instant Call Até Assusta Imagina Que Ele Tem Um Par De 7 Ele Tinha Um Ais 7 Que Seguiu Para Baixo Que Volume Que Conta Daniel Mais Um Bounty Depois De novo Eu Estou No Booth Estou Com Ais Valette Enfrentando Aquela Jogadora Vou Jogar Em Posição Né Um Pote Que Agora Já Tá Mais Gordinho Bem Fácil De Eu Conseguir Stack A Ela Pegar O Bounty Então Acertar Uma Mão Como Dois Pares Ou Uma Sequência O Flop É Um Sonho Ais Valette 4 E Ela Vai A Win Eu Acho Que Ela Tem Ais E Rei Uma Hora Dessa Nem Pensa Do Call Ela Apresenta Par De Rei Oh Minha Amiga Dava Você Ter Escapado Dessa Hein O Tern É Uma Dama E Ela Ainda Arruma Uma Broca Mas No River De Novo Não Né Dessa Vez Quem Flou Fui Eu Puxei Mais Um Balque E Aí Eu Fiquei Gigante Nunca Vi Tanta Ficha A FT Foi Formada E Eu Claro Era O Ship Leader Na Verdade Eu Não Só Era Chip Leader Como Eu Tinha Aproximadamente Um Terço Das Fichas Do Torneio Mas Nada É Tão Bom Que Não Posso Melhorar Né Fui Responsável Ainda Pela Primeira Baixa Da FT Quando Cloudionation Eu Vou Cerca De 6 Blinds Do Small Blind E Do Big Paguei Com Valete 7 Era Meu Dia Mesmo De Acertei Um Valete Com Flush Draw No Flop E Eu Fico Ainda Mais Chip Olha Que Foto Da Hora Depois O Outro Jogador Chip Na Mesa O Segundo Fichas Abre 20 Mil Na Blind 10 Mil Do TG Um Jogador Do Meio Da Mesa Flat Com Aproximadamente 22 Blinds E Eu Vejo Esse 7 8 De Espadas É Só A Mão Que Joga Muito Bem Nessa Profundidade De 100 Blinds Especialmente Posição Então Eu Quero Jogar Ela Contra Chip Leader Mas Eu Gostaria De Isolar A Mão Então Eu Vou Para Um Tribet Faço Ali 4x Na Esperança De Isolar A Mão Ou Mesmo Roubar Já O Que Tem No Pote Já Estou Satisfeito Os Blinds Foldam E O Jogador Que Abriu A Mão Também Então Até Agora O Plano Estava Indo Muito Bem Até Que Ação Retorna O Jogador Que Deu Flat E Ele Vai A Win Isso É Tudo Que Eu Não Queria Ver Agora Eu Estou Dominado Pelo Range Dele Teria Que Rezar Para Ser Um Azivalet Ou Azidama Azivalet Suited Que Eu Acho Que O Off Daria E Olha Lá Na Maioria Das Vezes Ele Vai Ter Um Par E Um Par Maior Que De Oito Inclusive De Nove Para Cima Eu Peço Contagem O All In Dele Era De Vinte Três Blinds Acontece Que Agora Eu Já Coloquei Oito No Pote E Mesmo Se Eu Perder A Mão Ainda Continuo Sendo Líder De Fichas Tornei Abound Então Tenho Um Incentivo Para Pagar E Tentar Eliminar Ele Puxar O Bound Dele Sete Oito Suited Mesmo Que Eu Visse Um Wise Hay Ou Mesmo Um Wise Eyes Vendo As Cinco Cartas Ali Eu Tenho Uma Boa Chance Então Eu Resolvi Pagar Ele Apresenta Um Par De A Eu Tenho Certeza Que Ele Não Ficou Muito Satisfeito Com Turn Eu Arrumo Uma Broca Mas No River Não Bateu Dessa Vez A Conta Falhou Um Tempo Depois Já No For Handed Eu Abri Esse Part 6 Do Cut Off Que No For Handed É OTG Também O Button Foldou E O Small Blind Que Estava Bem Short Eu Estava Mirando Bounty Dele Foi All In E A A A A Chega No Big Blind Que Nesse Momento Era Chip Leader Passado E Disparado Na Liderança Em Fichas Posso Pensar Um Pouco Pedir Contagem Ele Dá Call Também Quando Ele Dá Score Eu Tentar Eliminar E Pegar O Bounty Do Parceiro Ou Ele Tá Tem Top Como Foi O Azaz Que Fletou E Me Pegou Aquela Hora Acredito Que Um Dama Dama Mais Então Como É Bem Mais Provável Que Ele Tem Uma Mais Mediana Eu Vou All In Com Meu Part 6 Tentando Isolar A Mão Jogar Só Contra Small Blind E Também Eu Ten Uma Saída Pode Ser Muito Bem Um Flip Caso Ele Tenha Um Rei Valente Mas É Claro Que Eu Tava Torcendo Para Ele Foldar Porque Eu Não Queria Ser Eliminado Agora No Torneio Mas Depois De Pensar Por Muito Tempo E De Contagem Tudo Resolveu Dark Call E O Showdown Dele Foi O Melhor Possível Ele Tinha Par De 5 Eu Tinha Par De 6 Único Porém Dessa Mola Que O Small Blind Tinha Par De 10 Acabou Sendo Uma Boa Situação Para Mim Independente Se Eu Consegui Pegar O Bounty Ou Não Do Small Blind Eu Vou Praticamente Dobrar O Stack Para Cima Do Jogador Que Era O Chip Leader A Não Ser Que Uma Bad Aconteça Não Foi Dessa Vez Que Eu Tomei A Bad Dobramos O Stack E Voltamos A Ter Um Stack Muito Bom Lembrando Que O Torneio Era Turbo No 3 Handed Eu Mandei Esse 7 8 Naipado De Novo 7 8 Os Outros Dois Jogadores Tinha Cerca De 10 Blinds Tomei Call Do Big Blind Ainda Arrumei Um Flush Draw No Flop Mas Que Na Maioria Das Vez Eu Voltar Atrás Mesmo A Exceção Seria Um Dama 10 Naipado Ou 9 10 Naipado Porém Mesmo Assim É Uma Que Corre Bem Contra Pares Menores Ou Flips Tipo Um 9 Que Era O Caso Eu Paguei No Flop Eu Fico Para Duas Pontas E Duas Overcards Nada No Turn E Nada No River Depois Teve Mais Aze 4 E 3 3 3 Acertei O 4 No Flop Dessa Vez Foi Melhor Para Nós Dobramos O Stack Depois Na Blind War Eu Com Esse Aze 3 Chovei Para Cima Dele Mesmo Jogador Agora Era Chip Leader E Short Me Surpreendeu A Demora Dele Para Dar Call Mas Ele Deu Call E Ele Tinha Par De 3 Um Showdown Bem Ruim Para Min Mas O Flop É Valete 7 4 O Turn Dobra Valete Não Fico Por Qualquer Outra Dobre Pelo Aze E Tá Lá Ele Bicudão Cantou No River E Agora Eu Era O Segundo Fishes Com Praticamente O Mesmo Stack Do Chip Leader Com 20 Blinds Que Abriu Do Button E Eu No Big Blind Tenho As Valete O Jogador Tá Bem Short Então São Torninho Muito Grande Com A Diferença De Premiação Gigantesca Eu Até Considero Fletar Aqui Pelo ICM Mas As Valete É A Mão Forte Suficiente Fui All In Infelizmente Ele Pagou E Tinha As Dama Não Veio Nada No Flop O Turn Até Abra Possibilidade Do Split Acertando A Broquinha Mas Eu Tinha Gastado Já Minha Conta GG Finalizamos Então Na Terceira Colocação Consegui Pegar Nove Bounties Somando Uma Premiação Total De R$1550 Mais Uma Retinha E Mais Um Troféu Devidamente Registrados Aqui No Canal Bom Então Agora Oficialmente Eu Encerro Todo O Meu Resumo De Como Foi Minha Participação No Campeonato Goiano Mas Um Belo Resultado Devidamente Registrado Para o Espero Que Tenham Gostado Também E É Isso Galera Deixo Aqui Outros Vídeos Para Vocês Desfrutarem Se Ainda Não Assistiu E Vamos Aguardar O Próximo Vídeo Um Abraço E Até Mais